Então, dando sequência ao tema banco de imagens, eu vou mostrar agora para vocês como se forma um banco de imagens. A partir do que? Como que a gente pode começar um banco de imagens? Na verdade, basta a intenção. Se você tem a motivação e a intenção de fazer um banco de imagem, a gente começa com coisas muito simples. Basta fazer uma viagem, um passeio por dentro de casa, que ali a gente já vai encontrar papéis que correspondem ao que seria, então, já iniciar um banco de imagens. Antigamente, existiam listas telefônicas que podem ser utilizadas, jornais, revistas, encartes, flyers, enfim, tem uma porção de coisas que a gente pode utilizar, então, para iniciar o nosso banco de imagens. Eu vou mostrar para vocês algumas sugestões aqui, eu tenho algumas sugestões de papéis, e falar também como que eu comecei esse banco de imagens. o que eu posso usar para fazer uma colagem? Fios, retalhos, tecidos, de preferência de algodão, nós vamos falar mais sobre os materiais em si, brinquedos pequenos, peças de bijuteria, laças de madeira, tem uma infinidade de materiais que a gente pode trazer para dentro de uma colagem, que a gente pode explorar na colagem. Então, o nosso cotidiano está cheio de referências e cheio de... é riquíssimo em materiais. Fotografias que você pode fazer e depois imprimir e utilizar essas fotos como recurso para fazer a sua colagem. Então, é um universo infinito de possibilidades. Basta ter a noção de que você está discutindo algo, qual é o seu tema? O que que você quer representar com a colagem? Qual é a função dela para cada um? É claro que existem várias técnicas para se fazer uma boa colagem. Quanto mais técnicas você dominar, melhor, mais artística, mais aprimorada vai sair a sua colagem, o seu trabalho. Então, eu desenvolvi a minha técnica e esse é o objetivo da oficina, passar o meu conhecimento para vocês que querem, então, entrar nesse mundo maravilhoso da colagem. O que que eu posso fazer com isso depois? Onde que eu posso usar? Como que eu posso distribuir, mostrar essa colagem? Tem inúmeras formas de fazer isso, inclusive, proporcionando uma renda com a venda desse material artístico também. Mas, a princípio, há necessidade de a gente conhecer materiais, papéis, possibilidades, desenvolver técnicas, ter conhecimento e é isso a que se propõe a oficina de colagem. Então, vamos lá buscar nossos recursos e discutir o primeiro ponto dessa oficina, que é um banco de imagens. Então, um banco de imagens, a gente começa a construir a partir do momento que a gente se interessa por um determinado tipo de papel. O que que vale? Qualquer papel que você ache interessante. Vale papel de bala? Vale! Se você quiser usar papel de brulhar bala na tua colagem, ótimo, você pode utilizar. Lembrando que os papéis têm algumas restrições quanto à cola. E isso a gente vai falar também depois. Mas, um banco de imagens, gente, se constrói de várias maneiras, com vários materiais. Basta termos as imagens. Então, você pode formar um banco de imagens virtual. Quer dizer, pastas no teu computador, uma série de imagens. Tomando sempre o cuidado para verificar os direitos autorais das imagens que vocês estão usando. Se a imagem é inteira, qual é a referência. Enfim, tem que ter esse cuidado. Mas, de maneira geral, quando você recorta uma revista e tira dali imagens e fotografa essas imagens e passa para o teu computador e depois desmembra elas, né? Você acaba cortando uma parte, que nem, por exemplo, aqui. Essa aqui é a imagem de um livro. Aqui embaixo tem um sofá de uma revista dos anos 60. Essa imagem aqui de cima eu já trabalhei no Photoshop. Que era um globo. Eu alterei a cor. Essa imagem aqui do lado também foi de uma revista dos anos 50. E essa textura aqui atrás, eu acabei fazendo num papel. Então, tudo isso, eu não preciso estar citando. Ah, porque eu só falo de tal revista. Porque isso sai numa escropéria. E isso aqui, não sei o que. Eu não preciso citar todas essas referências na minha colagem. Porque elas já estão em um domínio diferente. Eu vou mostrar para vocês o meu banco de imagens. Quais são as imagens e objetos e de onde eu busco esse recurso todo. Ok? Então, aqui tem algumas sugestões. Eu comecei formando meu banco de imagens pesquisando materiais muito simples. Materiais que eu encontrei em lojas de decoração de aniversário. Que são forminhas de brigadeiro, de tocinhos. Isso também pertence ao mesmo contexto. Que são forminhas de bolo. Aqui também. Depois, na sequência, papéis de presente com várias padronagens. São só alguns exemplos do que a gente tem no mercado. Papel de seda. Enfim, existem muitas possibilidades. Essas bolinhas aqui também são muito interessantes. Dentro da colagem, a gente utiliza muito. Outro material muito interessante. É... Adesivos. Pequenos selos. Decalques. Esse dinheiro sem valor. Tem mais decalque. Tem mais adesivo. Essas plaquinhas também são bem legais. Promocionais. Então, esses são alguns recursos. Que a gente pode utilizar. Para formar um banco de imagens. São inúmeros. O banco de imagens nunca se esgota. Vai de interesse de cada um. Fazer um banco de imagens. Quanto mais recursos você tiver. Mais nico. E mais possibilidades. Você consegue com os recortes. Com os papéis. Esse material aqui é de um livro que eu comprei. Por causa de palavras. Também é muito bacana trabalhar com isso. Eu utilizo muito esse recurso aqui. Nas colagens. Esse material aqui vem de revistas de moda. Para os moldes. É maravilhoso. É um recurso bem interessante. E ele dá um diferencial. Papel quadriculado. Papel milimetrado. Papel com pauta. Que vem da área da música. Então, só aqui. Só aqui a gente já consegue ver vários recursos. De papéis. Que a gente pode, então, utilizar. Para fazer as nossas colagens. Isso aqui é só um pequeno. Uma pequena parte do banco de imagens. Que eu tenho. Fora isso. Também a gente pode confeccionar. Nossos papéis. Esse aqui. Eu fiz no Photoshop. Depois imprimi. Então, agora eu tenho minha padronização de papéis. Esses papéis aqui. Marmorização. Também foi uma época que eu fiz uma marmorização de vários papéis. Então, pertence ao meu banco de imagens também. Vou dar uma oficina sobre marmorização de papéis. Coloração de papéis também. Esse também foi feito exclusivamente para utilizar nas colagens. Então, são recursos dos quais a gente sempre vai buscar e utiliza pouca coisa. Poucos pedaços. Então, aqui a gente já pode ver nessa colagem que existem vários papéis aqui. Existe o tecido. Existe esse papel aqui também. É um banco do meu banco de imagens. que é de ponto cruz. E aqui outros recursos, outras imagens que eu fui recortando. Outra peça muito interessante, o banco de imagens, são essas pequenas peças de quebra-cabeça. E você acaba fazendo uma coloração, um verso da peça e utilizando elas também. Esses papéis aqui, pauta, música, papel pautado que vem da música também. Títulos, outro papel, tipo papel de presente. Então, os recursos nunca se esgotam porque a gente tem um universo de possibilidades para fazer as nossas colagens. Após a seleção das imagens para o banco de imagens, a gente passa então a organizar esse pequeno acervo do banco de imagens. Eu gosto muito de utilizar esses sapos plásticos. Eles vendam das fichárias ou então das pastas que tem plástico. E colocar então, selecionar algumas. Aqui, são imagens só preto e branco e sépia. Nesse pacote aqui, eu tenho só as letras. Um recurso muito interessante para se observar que você pode então selecionar. No outro pacote eu tenho mais coisas relacionadas à natureza. Mas, na medida que a gente vai fazendo a colagem, é bom selecionar alguns pacotes, alguns materiais e trabalhar com eles, trabalhar com esses temas que estão dentro desses sapos plásticos. Embora, no momento de criação, isso não gera assim uma facilidade da escolha, acaba misturando, né? Então, eu não tenho muito essa preocupação de estar selecionando cada pacote para cada coisa. Na medida do possível, eu faço isso, mas vai na organização de cada pessoa. Assim como arrumar um armário, assim como arrumar uma gaveta, assim como arrumar uma casa, né? A gente precisa ter alguns critérios, a gente precisa fazer escolhas. Então, vai de cada um. Para mim, mais fácil a utilização desses sapos plásticos. E onde eu já sei o que tem ali, de tanto verificar as imagens que tem dentro de cada conjunto, de cada sapo plástico. Então, eu já sei não, aqui tem o que eu quero, aqui, esse aqui não, e assim vai. Na hora de guardar também, se você selecionou um, um saco plástico com as imagens, então volta para aquele saco plástico, as imagens que você não vai mais utilizar. Obrigado. Obrigado.